Agora você está assistindo ao vídeo de uma das receitas mais pedidas para nós de todos os tempos, que é a torta salgada de liquidificador low carb. Meu nome é Ronen, sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, e hoje eu quero te apresentar essa receita, que foi uma das receitas que nossos leitores mais pediram para a gente, conforme você pode ver nessa votação que a gente realizou no Telegram e também aqui no YouTube. É uma receita muito fácil, que leva poucos ingredientes e é rápida e utiliza o liquidificador. Além disso, você pode rechear ela conforme a sua preferência. No caso, eu vou ensinar um tipo de recheio aqui e vou dar outras ideias ao longo do vídeo. E também, antes do vídeo acabar, eu vou falar para você qual é a quantidade de carboidratos e também de calorias de um pedaço assim como esse. E como você pode ver, rende bastante, rende essa forma inteira aqui, da qual eu já tirei um pedacinho. Então, tendo dito tudo isso, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixe seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma das próximas receitas ou vídeos de conteúdo que a gente posta todas as semanas. Vamos para a receita! Então, fazer a nossa torta low carb de liquidificador é muito fácil. Aqui eu tenho o recheio, eu já vou falar para vocês como que eu faço. Mas antes, vamos fazer a massa, né? Que é o principal. Então, a gente vai precisar de um liquidificador, como o nome manda. Vamos precisar de três ovos inteiros, uma xícara de creme de leite ou de leite de coco, ou seja, cerca de 200 gramas. Vamos precisar também de 100 gramas de manteiga derretida ou óleo de coco. Pode até ser azeite, mas aí o gosto vai ficar mais forte do azeite, tá certo? Também vamos precisar de 150 gramas, uma xícara e meia, de farinha low carb. No caso aqui, eu estou utilizando farinha de amêndoas, porque eu acho que tem um sabor mais neutro, tá certo? Lembrando que para comprar farinha de amêndoas com o melhor preço do mercado, você pode acessar a loja tudolowcarb.com.br. Lá o melhor preço é garantido, porque as donas, a Eliana e a Bruna, fazem uma busca mensalmente para garantir o melhor preço. Então é por isso que a gente recomenda e garante o menor preço em farinha de amêndoas e em adoçante xilitol e eritritol. Todos os ingredientes aqui no liquidificador, ah, todos não. Falta um que é o fermento. A gente vai utilizar uma colher de sopa de fermento, é cerca dessa tampinha aqui, tá vendo? É o fermento químico que eu estou utilizando aqui. E também não podemos nos esquecer do sal. É bom pôr bastante sal, é, assim, claro que é sal a gosto, mas lembrando que a farinha de amêndoas é levemente adocicada. O óleo de coco é bem neutro e o creme de leite é bem neutro, né? Talvez até um pouquinho adocicada. Então é bom garantir que a sua massa não vai ficar doce. Tendo feito isso, a gente vai bater. E eu já vou te contar do que é feito o meu recheio. Bom, eu já bati até ter uma mistura homogênea no liquidificador. Então eu vou te falar do que é esse meu recheio. Estou mostrando bem de pertinho para você ver tudo o que tem. Aqui eu tenho azeitona, salsinha, cebolinha, cebola, palmito e, claro, frango desfiado com uma xícara de requeijão. Ou seja, 200 gramas de requeijão. Tudo bem picadinho aqui. Eu temperei também com cúrcuma e páprica para dar a corzinha mais, essa corzinha mais viva, né? Então, esse é o meu recheio, o recheio a gosto. Você pode optar pelo recheio que você preferir. Pode ser, por exemplo, sem o frango para um recheio vegetariano, só com o palmito e o restante das coisas. Pode ser um recheio de carne moída, pode ser um recheio com cogumelos. Enfim, as possibilidades são infinitas. Você faz o recheio que você mais gostar. Cada pessoa tem uma preferência para esse tipo de torta. Até atum, por exemplo, é uma opção interessante. Então o que a gente vai precisar é de uma assadeira. De preferência, uma assadeira bem antiaderente ou bem untada. No caso aqui, essa daqui é de vidro, ela é bem antiaderente. E a gente vai despejar um pouco da massa aqui nela, de modo a cobrir todo o fundo, obviamente. Mais ou menos um dedo de profundidade está bom. Aí a gente vai espalhar o recheio por cima dessa camada inicial da torta. Coisa bem simples, né? Você já deve imaginar como que se faz para espalhar o recheio aqui em cima. Claro que tem gente que prefere mais massa na torta e menos recheio. A gente prefere mais recheio e menos massa. E tudo isso é bem pessoal. Aqui, só para você saber, eu utilizei 300 gramas de frango e 200 gramas de requeijão. E os temperos, claro, a gosto. De palmito foi cerca de 150 gramas. Como o meu recheio está bem consistente, ou seja, bem concentrado em frango, azeitona, palmito, ele está até difícil de espalhar aqui na massa, mas não tem problema. Essa torta não é para ficar certinha, né? Ela é aquela torta que o recheio vai no meio da massa, enfim. E depois a gente vai terminar de cobrir o recheio com o restante da massa que dá um liquidificador. Para ficar tudo ainda mais gostoso, sugiro que você cubra a torta com fatias de mussarela. No caso da minha forma, acredito que duas fatias de mussarela serão suficientes. Você pode pôr mais se você quiser bem recheada. Mas essa fatia é mais para dar aquele efeito de deixar douradinho, gratinado em cima. E também cobrir com um pouco de queijo ralado. Também vai ajudar a dar o efeito de gratinado. Como você pode ver, essa é uma receita bem low carb. Praticamente o único carboidrato que tem aqui é a cebola, que já é considerado um alimento low carb. Então você pode ficar bem tranquilo. Cada fatia dessa torta vai ter cerca de menos de 1 grama de carboidrato líquido. Entre 1 e 2 gramas de carboidrato líquido cada fatia dessa torta. Então você pode ficar tranquilo com relação aos carboidratos. Por outro lado, ela é bem calórica, porque vai queijo, vai farinha de amêndoas, vai creme de leite, vai óleo de coco. Então cada fatia dessa torta, se você dividir ela em 20 fatias, vai ter algo entre 100 e 200 calorias. Então você pode ficar tranquilo com relação aos carboidratos. Mas se você tiver de olho nas calorias, é bom contabilizar cerca de 150 calorias por pedaço. Tá certo? Tendo dito isso, vamos levar ao forno pré-aquecido a cerca de 200 graus Celsius por cerca de meia hora. Sempre dando uma olhadinha pra não deixar ela queimar. Eu já volto com o resultado. Bom, como você viu, é super fácil fazer essa receita. O recheio fica bem a gosto. E um pedaço como esse, exatamente com esse recheio que eu te ensinei, que é de frango com requeijão, cebola e vários temperos. Esse pedaço aqui tem cerca de 100 gramas e ele tem cerca de 200, 200 e poucas calorias. Como eu havia falado anteriormente, porque na verdade esse pedaço é mais do que um vigésimo da torta. Ele é praticamente um décimo da torta. Então por isso que ele tem aí suas 250 calorias e cerca de 5 gramas de carboidratos líquidos. Então como você vê, ele é bem low carb, é um pedaço relativamente generoso. Você pode usar ele pra acompanhar uma outra refeição ou mesmo pegar um pedaço maior pra ser a sua refeição, já que é bem recheado, tem bastante coisa aqui, é bem nutritiva essa torta. Então vou fazer a parte mais difícil agora, que é provar. Mas antes, só queria dar um recadinho rápido pra você que gosta de receita. É que já está disponível o nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Ele está com uma promoção de frete grátis. Você encontra o link pra página com todas as informações e pra adquirir com frete grátis aqui na descrição, primeiro link da descrição. Tem receita pra tudo que é gosto, pra todas as ocasiões. Sobremesa, café da manhã, almoço, jantar, aperitivo. Tem também um monte de receita de pão, de bolo. Com certeza vai achar um monte de receita que você gosta aqui. Tendo dito isso, vamos experimentar. Nossa, ficou muito bom. Lembro pra caramba as tortas de massa podre de liquidificador, que minha avó e minha mãe sempre fizeram. Então foi um momento aqui de remember, de volta pro passado e de lembrar das ocasiões de Natal, de aniversário, que eu comi essas tortas. Nossa, ficou sensacional. Recomendo muito que você cubra com mussarela, que ela gratinou e ficou divino. Deu o toque final com a cereja do bolo ou, no caso, a mussarela da torta. E eu espero que você tenha gostado dessa receita. Aqui do lado tem um vídeo que a gente gravou que com certeza você vai gostar. E ali tem um botão pra você se inscrever no nosso canal e não perder mais nenhum dos vídeos, que como você viu, são muito bons. Então a gente se vê no próximo vídeo, na próxima semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.